Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Que bom que vocês estão aqui, meus amores! Vamos fazer mais uma rodinha? Nós começamos a rodinha com a nossa oração. Bom dia, meu Deus querido! As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossas coleguinhas, nosso papai, nossa mamãe, nosso lar. Amém! Bom dia, coleguinhas! Como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinhas! Como vai? Bom dia, professora! Bom dia, professora! Como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, professora! Como vai? Bom dia, meus queridos! Ai, cada dia a saudade aumenta mais, né? De vocês. Ai, tia aqui tá morrendo de saudade. Mas lembrando, vocês estão sempre no coraçãozinho da tia, tá bom? Então, quem sabe que dia é hoje? Hã? Hoje é quarta-feira! Hoje, o meizinho de julho está dando... Oi! Vamos dar oi para o mês de julho? Oi, mês de julho! Seja muito bem-vindo! Então, nós hoje estamos começando mais um mês. Mês de julho, tá bom? Então, hoje é dia primeiro do mês de julho, do mês 7, do ano de 2020, tá? Então, galerinha, vamos cantar a cançãozinha do dia? Sete dias a semana tem, quando uma passa logo a outra vem, Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado também. Então, hoje estamos começando mais um meizinho. Então, galerinha, olha, hoje a tia vai revisar um pouquinho das sílabas com vocês. Pode ser? Então, a tia vai falando, vai mostrando as sílabas, tá bom? A gente vai revisar e vamos ver também algumas palavrinhas com as sílabas, beleza? É sempre importante a gente revisar para a gente nunca esquecer, né? A gente tem que aprender e nunca mais esquecer, tá bom? Então, é sempre importante a revisão. Então, já rodinha? É, vamos revisar um pouco do que nós já aprendemos na matéria de português. Um beijo, amo vocês, vamos lá! Então, temos a família da letrinha B. Ba, be, bi, bo, bu, bom. Balão, bola. Ca, co, co, cão. Co, cada e cadeira. Da, dê, di, dó, du, dão. Dado e dedão. Fá, fe, fi, fo, fo, fão. Foca, faca. Gá, go, gu, gão. Fogão, gato. A, e, i, o, u, hão. Helicóptero, hipopótamo. Já, g, gi, j, jo, ju, jão. Jacaré, feijão. K, que, ki, co, cu, kiwi, ketchup. Lá, le, li, lo, lu, lão. Lá, la, so, limonada. Má, me, mi, mó, mu, mão. Limão, macaco. Na, ne, ni, no, nu, não. Ninho e nuvem. Amém. Amém.